Música Fala, fala galera da SemboQN Chegamos aí, terça-feira Vamos que vamos, limpeza do canil Tratar dos dog E que o papai do céu possa abençoar todos aí Vamos que vamos Queria agradecer, eu tinha botado uma promoção aí De três dog, graças a Deus foram vendidos três Um vai pra Mato Grosso do Sul O outro foi aqui pra Pé de Barra Mansa E o outro foi vendido aqui pro Rio mesmo Então, queria agradecer a galera aí Que confiou no meu trabalho Aproveitar a promoção Galera, eu tô aqui pro três dog Mais três dog Que cruza Do Playboy com a cadela De um amigo Mandar um abraço aí pro nosso amigo Augusto Ele mora em Nova Iguaçu E ele não tem tempo pra poder cuidar dos filhotes E perguntou se eu podia trazer pra cá Pra poder tá anunciando Pra poder Fazer aquele precinho Ele mandou botar um precinho bem bacana, galera Tá? É uma parceria minha e do Augusto, né? Ele cruzou aqui no Playboy Na cadela dele E ele mandou os três filhotes pra mim São dois machos e uma fêmea Tá? Então, galera Quem quiser aproveitar essa mega promoção Vem na SEMI Que tá barato demais Um precinho bem bacana Um precinho simbólico Pra poder tá ajudando ele Que ele tá sem tempo pra olhar os dog E é isso aí, galera Vem que vem A SEMI Bukene Realizando sonho Mas antes de seguir essa vinheta Ó Vamo pra cima, galera Bom dia, bom dia Com alegria no coração Vamo que vamo, rapaziada Do A SEMI Bukene É isso aí, galerinha Vamo que vamo Galerinha, toma aí, ó Com essa turma de trilho lá Que coisa linda, galera Isso aqui já foram vendidos Isso aqui, cara Essa fêmeinha aqui foi vendida Pro nosso amigo Dário Lá de Mato Grosso O cara vai vir de Mato Grosso Pra vir aqui me visitar E vai levar essa doguinha Já tá a doguinha tudo plantinha Já tá dele Já é dele Já fez a reserva Como eu falo pra galera Nego ficar perdendo tempo Perde Esse doguinha aqui vai pro Bruno Esse machinho aqui, ó Foi vendido pro Bruno Coisa mais linda Pequenininho Filho do Playboy Com a tequila Então, vamo pra cima, galera Vem que vem A SEMI Bukene Realizando sonho, galera Então, esses dois já foram vendidos Então, não adianta Depois eu assisto o vídeo Até o final Que muita gente olha assim Ah, isso aqui Não, já tá vendido Esses dois aqui, ó Um é do Dário E o outro aqui é do rapaz Que comprou Então, isso aqui tá vendido Agora aqui, ó Temos esses três dog aqui, ó Diferente, galera Isso aqui já tá vendido E esse aqui Disponível, galera Olha esse Cachorrinho, galera Que coisa mais linda Olha só, galera Olha esse trilho lá Olha a grossura disso Prebo Aí ele joga pra cacete, mano Olha só, galera Machinho Tá E essa aqui é uma fêmea E aquele outro machinho lá Olha o tamanhozinho dele Galera Olha o tamanhozinho dele, cara Olha o tamanho da cachorra Da cabeça Então, um cachorro Muito top Muito top Muito top, galera Tá Então, temos aí Esses três doguinhos aí, ó Tá Quem quiser confiar no trabalho Como ali, ó O Dário E o rapaz confiou O Bruno Ó Chega Expressãozão do moleque Então, mas olha Esse cachorro aqui, cara Esse machinho aqui Olha essa expressão É top demais, galera Top demais Então, galera A fêmea Coisa mais linda Tem uma menina em São Paulo Ela tá querendo fechar comigo Nessa cadelinha Fiz uma promoçãozinha pra ela Bacana É uma Trililac, galera Trililac Filha do Playboy Playboy é um absurdo De genética, né Joga muito Olha isso Olha esse machinho, galera Ele veio pra mim ontem, tá Chegou aqui ontem à noite Ainda tá conhecendo a área ainda Daqui a pouco vai acostumar com a gente aí E vamos pra cima Essa feminha aqui é a coisa mais linda Tá É uma Trililac aí Esse machinho aqui Um Trililac E aquele outro machinho também é Trililac, tá Então Mega promoção aí, galera Vem com a nossa embuquênio Realizando um sonho Que a qualidade É absurda Ô, editor Chega aí, editor Olha o editor aí O editor tá botando palascado Acabou de fazer limpeza agora aqui no No canil Editor, quer uma galera pra mim Pega esse machinho aí, ó Esse primeiro aí Isso A galera tá vendo aí como que Assim mais de perto, moleque, né A estrutura dele É, galera Essa embuquênio Galera Olha só, galera Isso aqui é um machinho Pô, isso aqui é um absurdo Filho do playboy Tá Assim, é micro Olha só O playboy é micro A cachorra do rapaz lá era pocket Então vamos trabalhar em cima disso aí Vai ficar o quê? Pegadinha de pocket Se ficar micro Parabéns Ficou pequenininho Mas olha que absurdo Olha isso aqui, galera Isso aqui é tudo pra pegar estrutura, galera Tá doido Um cachorro desse aí, ó Vou falar pra tu É coisa de doido E o preço Você tá doido O preço que eu tô botando aqui O cachorro é do canil Lá do nosso amigo Augusto Eu tô vendendo pra ele aqui Porque é parceria, né Então quem quiser vir Confiar no nosso trabalho Vem aqui, né Vai ter uma genética do playboy Então, ó É top Tá Então Vem que vem que o negócio é doido É mega promoção, hein Isso aí vai ser uma promoção Que eu vou botar até amanhã Um preço que você vai se assustar Quem quiser chegar, chega Galera de São Paulo Ó, galera de São Paulo Saindo aqui do Rio Pra entregar no Tietê Na rodoviária Tô dando frete grátis Mas pra fechar comigo Rapaz, vai estar subindo quinta-feira Então quem quiser fechar Hoje é terça Tem quarta Quinta-feira tá subindo Então quem quiser fechar Já vai pro frete grátis Mostra outro lá, ô Editor Editor Mostra outro, editor Galera Olha que Feminha Coisa mais linda, galera É estrutura Qualidade Encontra onde? Tá embucando Ah, moleque Então, olha só Feminha Trilac Tem uma menina de São Paulo Fico vinte mil Que eu não vendo mais Porque o cachorro já tá vendido A semi-bloqueia Ele trabalha com responsabilidade Qualidade Entendeu? Ele não trabalha aqui Com o modo de dinheiro Ah, porque o cara pagou mais Eu vou deixar de vender Ah, o cara vai te dar cinco mil Eu vou O cara me vendeu por três e quinhentos Pô, tu vai ganhar mais mil e quinhentos a mais Eu vou chegar Vou falar Caralho, não vou vender mais pra tu Não Se eu vender por mil reais O cara me dá dez mil Vai continuar os mil reais Minha palavra é uma só Não volta atrás Homem que é homem Não volta atrás da palavra Tem que ser sujeito a homem Tem muito pilantra aí Que engana os outros Entendeu? Então, galera Presta atenção nisso Vai no lugar certo Então, tá aí Feminha Trilac Mega promoção Se alguém adquirir De São Paulo Entendeu? No preço Vai com frete grátis Então, vamos que vamos Mostra outro lado Editor É, galera Editor agora Tá na vibe Agora é bonita Editor agora Galera Isso aqui é um absurdo É um machinho Eu nem sei se eu vou querer vender Esse cachorro, cara Eu vou falar com ele Eu vou pagar ele Do meu dinheiro E vou manter esse cachorro aqui Você tá doido Olha que cachorro bonito Olha a coluna dele Bota ele mais abaixo Que eu estou Só pra te dar Galera Galera só Olha a cachopa O tamanho do meu antebraço Ó Cachorrinho que tá indo Pra terceira vacina Olha o tamanho Galera Isso aqui eu falo pra tu Isso aqui eu falo Que vai ser micro Porque pela estrutura dele Tá É como eu falo Só um irmão Daqueles de lá Quando cruza micro Com micro Micro com pox Não tem essa, galera Às vezes nasce um Dois Vai ser micrinho O resto vai ser pox Então Por isso que eu não vendo Cachorro nenhum meu Falando que é micro Porque eu não sei Eu não sei Então é isso aí, galera Vamos pra cima Tá aí o machinho Top Bota ele aí, editor E editor Que que a galera Tem que tá fazendo aí Pra ajudar a gente, cara Já se inscreve aí no canal Se não for inscrito Deixa o like aí E deixa o seu comentário Pô, tá vendo aí E entra em contato aí Já pra garantir o seu Pô, a gente cobre alguma coisa Pra isso, galera Ô, editor É de graça, pô Então pode ir lá Se inscrever Pô, fala com seu pai Com sua mãe Com seus Sobrinhos Com o neto Manda se inscrever Dá aquele Dá aquela moral Pra gente aí Pra gente crescer E a gente crescendo Automaticamente A gente vai fazer o quê? Mais promoção Mais preço bom Sorteio Justamente, galera É isso aí Então tá aí, galera Aqueles dois pretinhos Também, galera Aqueles dois triblex Não sei se vocês se lembram aí Foram vendidos Lá pro nosso amigo É... Robson Pô, o cara é fera, mano O cara é fera Tá lá em São Paulo Ele comprou pra você ver, né Quasei em Buquen Não tá de brincadeira, né Tá fabricando qualidade aqui Top Ele comprou um Depois comprou mais um Depois comprou mais um Depois comprou mais um Tinha comprado quatro O último que ele comprou Foi o penúltimo Foi o Lacoste E agora ele comprou os dois Que ele é casalzinho Então, galera Confia no nosso trabalho Olha, galera Dá moral pra gente aí Pra gente poder Tá ajudando vocês E ter uma máquina dessa aí, ó Olha a qualidade Olha esse cachorro Esse cachorro Que é um absurdo Quem gosta de monstro Quem gosta de monstro Entendeu? Aqueles... Fora do parâmetro Chega aqui no ACM Então é isso aí, galera Vamos que vamos ACM Buquen Realizando o sonho Tá aí, ó Tá a nossa galera aí Todo canil limpo O editor acabou de fazer a limpeza Da área aqui da área externa Eu fiz a área interna Que é os canis Então aqui a gente trabalha em conjunto É um ajudando o outro Porque a união faz a força Agora se for só um sozinho Não tem pra onde correr não Porque o negócio é dureza Então vamos pra cima, galera Tá aí, galera Quem quiser aí, ó Vem 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 que é doido O negócio é doido E é isso aí, galera Obrigado por tudo aí Tenha um bom dia Uma boa tarde Uma boa noite Não sei se eu consigo ouvir o vídeo Mas quiser dar essa moral Pro ACM aí Vem Vem que tem qualidade Tá beleza? E é isso aí, galera Fui! E é isso aí